Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames! No vídeo de hoje voltamos com Assassin's Creed Valhalla e sim, com as novidades do novo update 1.1.2 que trouxe consigo finalmente o novo evento de nome Incursões Fluviais! Antes de falarmos qualquer coisa, vocês já sabem, né? Seria um super prazerasso! Seria bem interessante se você pudesse deixar aqui o seu like, que muito ajuda o trabalho que a gente faz aqui, tá? E caso ainda não seja um inscrito do canal, se inscrever também! Lembrando que é importante acionar o sininho pra não perder nenhum conteúdo bacana que a gente posta aqui todos os dias, tá bom? Galera, a atualização ficou disponível por volta das 9 horas da manhã, né? Do dia 16 de fevereiro. E se você ligar agora o seu console, já vai estar lá disponível pra download. Hoje, faça agora, tá? Logo que você carregar o seu save pós-atualização, o jogo já vai te alertar sobre o novo conteúdo. Olha aí! Legal, né? A primeira coisa que eu fiz foi de fato olhar quais as novas habilidades disponíveis, e elas são até que interessantes, tá? Algumas, pra ser bem sincero, necessárias pra caramba no evento do River Raid, né? Das incursões novas que chegaram ao jogo. Dá só uma olhada. Rasteira Assassina. Com essa habilidade, você vem correndo, né? Aperta o botão, ele vai dar uma rasteirinha e o inimigo vai cair, né? Ele vai perder o controle, ele aí vai cair. Cata Flecha. Com ela, a gente tem mais chance de poder pilhar as flechas, né? Dos inimigos arqueiros que vamos enfrentar no jogo. Proteção de Dracar. Essa é importantíssima pro novo evento, tá? Basicamente, durante as incursões, você vai poder levantar seu escudo e se defender de coisas que vão aparecer no meio do caminho. A gente vai falar logo mais pra frente sobre isso aí. Impulso Potente. Esse aqui é outro item imprescindível pro Dracar nesses eventos fluviais, porque vai acontecer de você precisar correr com o seu Dracar, e esse impulso vai ser importante. Então, se tem espacinho aí, se você tem habilidade pra gastar, pega sim, porque vale. Esse eu achei bem interessante, embora não seja obrigatório nesse primeiro momento das incursões, mas pras demais funções do jogo é legal sim. Transporte assassino. Na hora que você for assassinar um inimigo, se você manter o botão pressionado, automaticamente ele já vai carregar o cara e você pode esconder o corpo em algum lugar. Da mesma forma, a habilidade de nome Luta Instantânea, ela não é pro River Raid, mas dane-se, se você tem, pega aí que vai te ajudar no jogo inteiro, na verdade, né? Que já... Ah, pra falar a verdade, isso aqui é pro River Raid sim, cara, ajuda pra caramba. É, tô viajando. Você praticamente começa a luta já com o ponto de adrenalina preenchido. Isso é ótimo. Bom, pra iniciar o novo conteúdo, basta você entrar na opção de missões, e lá já vai estar as incursões fluviais, né? Ficou bem melhor do que ataques pelo rio, como eu tava imaginando que seria, e como estava descrito no site da Ubisoft. Basta você seguir com essa missão pra poder trigar o novo conteúdo, beleza? Vai estar no mapa, segue lá. Assim que você aceitar a missão, nós vamos conhecer Vagin, um viking recém-chegado a Ravensthorpe, que deseja se juntar ao clã do Corvo. Como prova de boa-fé, ele convida o Eivor pra conhecer uma nova localização com recursos, né, únicos, que poderá ajudar, sim, todo mundo ali. Eivor, ele acaba aceitando, e então é criado uma nova doca pra consertar o barco, o dracar do cara, e dar início à missão, tá? As incursões. Depois que a doca fica pronta, a gente vai lá e fala com o Vagin de novo, e o jogo automaticamente nos explica um pouco sobre o que nós vamos, né, ver daqui pra frente. Basicamente, nos avisa que essas incursões, elas são mais difíceis que as incursões comuns que a gente tem no jogo, né? Vai nos permitir conseguir bons saques por conta disso. Detalhe, se a gente morrer durante uma incursão fluvial, vamos perder tudo o que nós conseguimos dentro dela até aquele momento. Desafiador? Show, né? Eu adorei muito isso, achei bacana pra caramba. É nos dado aí uma aula sobre como funciona a primeira incursão. Então, nela nós vamos usar os amigos do Vagin, né, os young vikings dele, e depois sim a gente pode usar os nossos recrutados e tal, enfim. Realmente, pessoal, ganhamos novo território no jogo acessível apenas pra essas incursões, tá? Existe um mapa novo, como vocês podem ver aí. Cada pontinho, né, desse mapa aqui vermelhinho é um rio, entre aspas, um mapa novo, e ele começa todo fechado, do jeito da maneira que vocês estão vendo aqui. Conforme a gente for avançando, ele vai abrindo e tal, coisa que vocês já estão acostumados em Assassin's Creed, né? O que eu mais fico curioso é o lance de poder rejogar, né? A gente pode refazer isso várias vezes. Eu quero ver, né, como que funciona isso aí, pra depois estar trazendo em detalhes pra vocês. Logo de início, pessoal, no primeiro ataque, o jogo informa que a gente pode, né, ver um contador de carga pra sabermos quanto o nosso Dracar vai aguentar carregar. Isso é novo, foi feito agora. Logo, quando ele estiver cheio, a gente vai precisar voltar pra Rivenstorp e poder gastar ali, fazer melhorias e tal. Pra voltar, foi adicionada uma nova opção pra gente, né, regressar ao assentamento, vocês estão vendo aqui, ó, quando a gente quiser, tá? Existem novos baús nessas incursões, chamados de baús de ração grande. Eles vão, né, nos conceder saúde, pessoal. Na verdade, é um up, uma vida, vamos assim dizer, tá? Por isso é importante que a cada ponto de parada você procure por eles antes de continuar. Se por acaso os nossos Yons Vikings, né, vir a falecer, a serem derrotados e tal, nós vamos precisar gastar isso aqui. Mais pra frente, mais pra frente, né, eu vou mostrar pra vocês em detalhes, tá bom? Informação importante. A fumaça que a gente deixa pra trás na incursão recente, né, na que a gente tiver ali, vai alertar uma galera. Eles vão chamar por reforço e a dificuldade vai aumentando dali pra frente. Isso é muito legal. Bem próximo ali do local onde fica, né, a quantidade de coisas que a gente pode carregar, tem um símbolozinho. Aquele símbolo significa como que tá a atenção, né, do povo ali. Então, se tiver uma caveirinha aqui, né, no lugar desse ícone verde, significa que o negócio tá feio e que a gente vai encontrar várias dificuldades pelo caminho. Outro baú adicionado foi o baú das cargas estrangeiras. Com essas cargas em mãos, né, ao voltar pro assentamento, a gente pode trocar por itens exclusivos, né, ou mesmo melhorar ali o Hall dos Jons Vikings, que a gente criou, né. Obviamente... criou, que a gente construiu. Obviamente existem novas armas, novos equipamentos a serem encontrados aqui também. No meu primeiro teste, pessoal, já encontrei esse escudo. Olha só. Quem sabe o que mais tá espalhado por aqui, né. Certamente aquele traje do Templário vai tá todo espalhado aqui pra gente conseguir e a gente vai tá trazendo isso em live, em vídeo, depois. Enfim, eu vou tá trazendo pra vocês, tá. Há pouco eu tava falando sobre os Jons Vikings derrotados, né, pessoal. Com o baú de saúde lá, tal, enfim. Quando eles são derrotados, se a gente não chegar a tempo pra ajudá-los, já era, viu. Eles voltam pro assentamento e ficam ilegíveis pra próximas incursões. Mas vejam só, esses vermelhos aqui, tá vendo, com fundo vermelho na fotinha, foram os que eu perdi na minha primeira incursão. Não consigo mais. Entendeu? Aqueles baús de ração, eles servem pra isso, pessoal. Quando o cara tiver caído lá no chão pedindo ajuda, não basta eu chegar lá e ajudar. Eu tenho que dar ração pra eles. Se acabou, abraço, não tenho o que fazer. Eu vou perder o cara. Velho, assim, sendo bem sincero com vocês, tá. Eu tô achando demais o nível de dificuldade que colocaram aqui. Isso, de início, né, de início, tá sendo muito legal. O pouco que eu testei, eu gostei. Tenho certeza que há muito mais a ser explorado aqui. E vamos descobrindo, como eu falei, conforme a gente for jogando. Mas de começo, sério, eu gostei disso, tá. Eu tô jogando no modo mais desafiador do jogo. Oriento vocês a fazer o mesmo pra poder curtir o negócio ainda mais, né. Mas tá legal, sim, tá legal. Galera, detalhe que cada vez que a gente voltar, né, de um rio que já foi... Ou melhor, cada vez que a gente voltar pra um rio que já foi explorado, a dificuldade dele aumenta, tá. Digamos que eu tô ali no rio, pá, volto pro assentamento. Quando eu voltar pra ele de novo, o pau vai torar. Vão aparecer barricadas, emboscadas e aquelas barreiras de corrente que a gente já viu no jogo original, tá ligado. Vai tá ali atrapalhando a gente. Essas defesas, elas só vão desaparecer, né, ou diminuir, quando a gente deixar aquele rio quieto um pouquinho e partir pra outras incursões em outros lugares. Logo depois que a gente testa, né, a primeira incursão, vai ser possível criar aí o novo hall pros eons vikings, como eu falei pra vocês anteriormente. E ali, recrutar mais guerreiros para as próximas batalhas. Todos serão drangers de jogadores reais, beleza? Beleza? Veja que nas próximas inclusões, eu posso escolhê-los pra substituir os que eu perdi. E olha só o nickzinho de cada galera aí, ó. Tá vendo? Legal, né? Como eu falei também pra vocês, no Wagen, depois da primeira incursão, vai ficar disponível uma loja exclusiva. Nesse caso, inicialmente temos aí peças pro Dracar e também tatuagens temáticas. Não sei se isso vai sendo aprimorado, se vai trazer algumas armas também, não sei. Por enquanto, é isso que tem, né? Galera, eu tenho certeza que, como eu falei e repito, tem muita coisa pra ser explorada aqui. Só que, caras, eu não iria fazer um vídeo muito extenso, até porque eu quero curtir isso com vocês em live. Não sei em que momento esse vídeo tá sendo postado, se antes ou depois da nossa live, Mas eu quero ver ao vivo, né? Muito do que esse novo modo tem pra nos entregar. Depois que finalizarmos tudo, que entendermos 100% disso aqui, não tenham dúvidas de que outro vídeo eu vou fazer detalhando ainda mais, beleza? Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixa aqui o seu like pra nos ajudar, repito, né? E, meu, vai lá, atualiza o seu jogo, vá fazer as incursões, depois conta pra mim o que você achou. Inicialmente, eu curti a proposta, tá? Principalmente por ser algo que eu vou poder ficar fazendo várias vezes. Agora, se vai se tornar repetitivo ou não, não sei, vamos fazer até onde der e depois a gente fala sobre isso. Não se esqueçam de dar uma olhada na lojinha virtual que temos aqui com itens exclusivos pra você. Gostando, adquira com a gente, o link tá na descrição. Siga o livro nas redes sociais, principalmente lá no Twitter, onde eu sou mais ativo, e no Instagram pra conhecer os bastidores. Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri